Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e eu vim trazer uma mensagem para a gente meditar juntos no dia de hoje. Vamos lá? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, se vocês quiserem abrir para me acompanhar, fala assim Há muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, é sem sentido Nós sabemos que existem muitas vozes no mundo, mas eu queria me atentar para essa segunda parte do versículo que diz Nenhuma delas é sem sentido Isso nos leva a entender que cada uma dessas vozes, elas têm uma intenção E essas vozes, elas sempre existiram, elas sempre vão existir Mas nesse tempo a gente percebe uma enxurrada dessas vozes ao nosso redor E elas querem nos trazer medo, engano e confusão E elas também nos distraem E nós ficamos tão distraídos a ponto de não perceber De não ouvir a voz que mais importa para mim e para você, que é a voz do Senhor E a voz do Senhor, que é a palavra, diz Não temas, eu cuido de você Milagres são a minha especialidade Eu sou a cura, eu preservo a sua vida Eu não durmo, Deus não dorme A palavra de Deus diz que Ele não dorme para que a gente possa dormir tranquilos Sabendo que estamos seguros porque Ele está cuidando de nós Eu sou o seu pai, assim diz a palavra Não perdi o controle E eu sou o mesmo, eu não mudo E lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 9 Se você quiser me acompanhar, fala assim Ora, não te ordenei eu, seja forte e corajoso Não temas e não te apavores Porque o Senhor, seu Deus, está contigo por onde quer que andares E no Salmos 91, versículo 10 até o 11, diz assim Mal nenhum te alcançará e desgraça nenhuma chegará na tua tenda Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos para te livrar e te guardar em todos os teus caminhos Então eu não sei você, mas eu prefiro ouvir essa voz A voz que diz que eu estou segura A voz que diz que nenhuma desgraça vai chegar na minha casa, na minha família A voz que diz que não é para mim temer Que Ele está comigo Que Ele é o meu Senhor E lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 27 Ele diz assim Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? Em alguns versículos anteriores a isso Ele está falando de como Deus provê as aves do céu De que elas têm tudo o que elas precisam E elas não plantam e não colhem E nós sabemos que nós valemos muito mais do que as aves do céu Então quantas coisas maravilhosas Deus pode fazer por nós E Ele pode fazer por nós Que somos seus filhos, que temos uma aliança com Ele Ele deu seu filho para morrer na cruz por nós E nos tornou filhos dEle Então certamente a bondade desse pai não tem limites Então a coisa mais importante que a gente precisa fazer nesse momento É frear essas vozes É baixar o volume delas Para que a gente possa ouvir a voz daquele que tem o controle da minha vida e da sua Precisamos aquietar a nossa alma para poder ouvir a voz dEle E eu não sei você, mas eu já pedi tanto ter mais tempo para ler a palavra Para ouvir ministrações, ouvir canções que me edificassem E agora nós temos esse tempo Então por que não a gente otimizar o tempo que nós temos Para a leitura da palavra, ler bons livros, ouvir boas ministrações Ouvir coisas que vão nos edificar E Deus, Ele é especialista em fazer com que tudo coopere para o bem Então vamos usar esse tempo Vamos ver o lado bom das coisas Vamos aprender a nos relacionar com a nossa família Dentro de casa E aprender a descansar Aprender a desligar as vozes do medo, da ansiedade, da incredulidade E aproveitar esse tempo para afinar mesmo os relacionamentos Dentro de casa e também com o nosso Pai Então eu espero que você tenha se identificado com essa palavra Como eu fui E seja abençoado na prática da palavra Aprender a desligar as vozes do medo, da ansiedade, da ansiedade, da ansiedade, da ansiedade e da ansiedade Legenda Adriana Zanotto